Tchau, eu e a Andressa também. Tchau, Flores. Beijo. Tchau, Flores. Tchau, Flores. Eu, Antônio Júnior, te recebo, Fabiola, por minha esposa. E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias nas nossas vidas. Eu, Antônio Júnior, ame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém, nem mesmo vocês, separem o que Deus deu em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu, Antônio Júnior, ame sobre vós as suas bênçãos. Eu, Antônio Júnior, ame sobre vós as suas bênçãos. Eu, Antônio Júnior, ame sobre vós as suas bênçãos. Eu, Antônio Júnior, ame sobre vós as suas bênçãos. Tchau, tchau.